É verdade, eu acho que o significado maior é nós estarmos contribuindo para aproximar o cidadão, sobretudo aquele mais necessitado, porque os juizados especiais federais atendem fundamentalmente aqueles que são mais necessitados. Vamos pegar um exemplo prático, o segurado da Previdência, ou aquele que precisa de uma assistência social. É exatamente no juizado que ele vai poder buscar essa justiça de que tanto ele necessita, exatamente porque ele está numa condição inferiorizada sob o ponto de vista econômico. E o senhor mesmo colocou uma coisa extremamente importante, mais de 2 milhões e 600 mil processos. Já foram decididos nos juizados especiais federais. O que mostra o quanto estava acertada a previsão de que nós não podíamos conviver só com varas federais. São valores inferiores a 60 salários mínimos e que são esses juizados que estão dando conta desses processos. Não é brincadeira. Em 10 anos, 11 anos, 2 milhões e 600 é um número respeitável. Com toda certeza. E isso aí faz com que mais varas sejam instaladas também. Sem dúvida. O nosso esforço tem sido permanentemente esse. Ampliar a capilaridade da Justiça Federal. Fazer com que o jurisdicionado dependa cada vez menos da comarca, da Justiça do Estado. Onde hoje ele é obrigado a bater as portas quando não há a Justiça Federal presente. Então, nós temos que nos esforçar para colocar a Justiça Federal, se possível, no país inteiro. Parabéns pelo ano e meio de trabalho. E sempre que estiver aqui em São Carlos, será um prazer enorme receber. Para mim será sempre uma alegria estar aqui, porque as minhas origens estão aqui também. Santa Eudóxia. Santa Eudóxia. Minha mãe. Viva, graças a Deus, por 95 anos. Maravilha. Jornal TBC Web.